Música Vamos ver se a tribo está aí Quero ouvir Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yoa, Lissowa Ana, a Ana Anda, Ruanda Bahia 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 É o Supremo Maior Da divindade e da natureza No compasso do tempo Você a bailar Desenvolvendo o mistério do Assis No firmamento das eras das luzes Ao cachecuto soberano Fertilizando o futuro do sonho Pela lésia do leste e timor Florescente nascer do sol Um arco-íris na pura essência Tão cintilante e supremo maior Que vai, 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 vai Que vai, vai Que vai, 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 vai O Holocun Holocun Força divina da fonte da vida Que com seus mistérios Traz encantamento pro nosso cantar A navalona, rainha primeira Rei, a dama revolucionou E com os sordidos foram irresumidos O império ele comandou A história comenta-se fato Tão profundo quanto o nosso ser Holocun representa a cultura, a cultura Essa galera é poder Que vai, vai, vai Que vai, vai, vai O Holodum Vai, 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 vai Vai, 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 vai O Holodum Aí! É Araqueto É Araqueto Obrigado, dona Vera Obrigado, Araqueto Obrigado, Salvador Ata! É Araqueto Queto, queto, fala-ra-ra-ra Queto, queto, fala-ra-ra-ra Vem na palma da mão! Vai! Queto, queto, fala-ra-ra-ra Queto, queto, fala-ra-ra-ra Ou se o nome desse orixá Está gravado na história Eu não posso mencionar Gerado Foi criado Está esculpido na mente Muito além da minha consciência Gerado Vou cantar no meu infé A palavra má justa de um rei No seu culto, canomblé Ou se o nome desse orixá Se você ainda não sabe Agora eu vou revelar Tá, 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 tá Da justiça, caô, me falha, sou quieto, a nação mais voltara, falara no ar, quieto Quieto, quieto, alalalalara, bonito demais Quieto, quieto, alalalalara, mas se canta de paz Quieto, quieto, alalalalara, os teus é nunca mais Quieto, quieto, alalalalara, que arerê, caô, que arerê Ó Deus, que arerê, do fogo, que arerê, da justiça, caô, me falha Sou quieto, a nação mais voltara, falara no ar, quieto Quieto, quieto, alalalalara, bate na palma da mão Quieto, quieto, alalalalara, todo mundo cantando o refrão Quieto, quieto, alalalalara, quieto, alalalalara Quieto, quieto, alalalalara, quieto, alalalalara Quieto, quieto, alalalalara, calma da mão